Olá, eu sou o Filipe, professor de História do curso Enem Gratuito. Antes de começar, curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. A aula de hoje é sobre um dos temas mais cobrados na prova do Enem, um dos temas mais importantes da história do Brasil recente, ditadura militar. Vamos ver hoje especificamente o golpe militar e também a repressão instituída durante a ditadura. E aí, pessoal? Foi golpe ou não foi golpe? Foi golpe, né? 64. Golpe militar. Sim. Por quê? Por que é possível afirmar isso? É o seguinte, do ponto de vista legal, o presidente Jânio Quadros renuncia em 61, por pressão de grupos conservadores ligados às elites e também aos militares, assume o vice, João Goulart. Legalmente, João Goulart deveria conduzir seu mandato até o final e esse mandato é interrompido por conta de uma intervenção militar. Então, isso não estava previsto pela Constituição? Por isso, podemos considerar, sim, um golpe de Estado. E como é que acontece esse golpe militar? Quais forças estão ali em conflito nesse contexto? É o seguinte, João Goulart propôs naquele contexto uma série de reformas, as chamadas reformas de base, que atendiam aos anseios das classes populares, por exemplo, as ligas camponesas, também sindicatos, e tinha um forte apoio da União Nacional dos Estudantes. Nessa época, a UNE, com o Centro Popular de Cultura, o CPC, divulgava textos teatrais, matérias jornalísticas, falando sobre a necessidade das reformas e apoiando a pauta do governo de João Goulart. João Goulart anunciou um pacote de reformas. Entre as principais reformas temos reforma agrária, algo que vai desagradar as elites agrárias. Além disso, a lei de remessa de lucros, algo que limitava a quantidade de dinheiro que as empresas estrangeiras que estavam no Brasil poderiam remeter ao país de origem. Isso desagradava as elites industriais nacionais, ligadas à FIESP, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, e que estavam, claro, associadas com capital estrangeiro, principalmente norte-americano. Por isso, também, o governo americano vai se envolver nesse movimento contra João Goulart. Temos aqui a participação de grupos conservadores da sociedade, setores ligados à Igreja e também à ODN, a União Democrática Nacional, que fazia, nesse contexto, forte oposição ao governo de João Goulart. Como acontece o golpe? O golpe acontece através de uma marcha militar que parte de Juiz de Fora, no dia 31 de março, rumo ao Rio de Janeiro. Essa marcha quer retirar João Goulart do poder e atende a um apelo de quais setores? Desses setores conservadores que organizaram, no dia 19 de março, uma grande mobilização pedindo intervenção militar para derrubar o presidente João Goulart. A chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Os militares, no dia 31 de março, acabam promovendo essa marcha, tomam o Rio de Janeiro, outros setores dirigem a Brasília, João Goulart sai de Brasília, vai para o Rio Grande do Sul e percebe que não tem condições de reagir a essa grande articulação militar. Nesse contexto, por que João Goulart não reage? Porque ele sabia que por trás dessa grande articulação dos militares com os outros setores das elites, havia uma operação secreta da CIA americana, a Operação Brother Sun. Navios porta-aviões americanos saíram de Porto Rico e estavam de prontidão na costa brasileira para que, se o golpe não desse certo, eles acabariam agindo para que João Goulart fosse derrubado, de fato. O golpe acontece, então, de março. No dia 1º de abril, a Câmara Federal acaba reconhecendo a vacância da presidência da República e coloca no cargo da presidência o presidente da Câmara, Ranieri Masili. No dia 15 de abril, essa mesma Câmara vai eleger indiretamente como presidente o primeiro militar Castelo Branco. Começa, então, o que a gente pode chamar de ditadura militar no Brasil. vai durar 21 anos. Os dois temas que eu vou abordar nessa aula seriam, nesse caso, a parte da repressão, certo? E os governos que aconteceram durante esse período. Então, os governos que ocorreram na ditadura foram Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gayser e Figueiredo. Lembrando que entre o fim do governo Costa e Silva e o início do governo Médici, existe aqui um período de dois meses em que o Brasil ficará sob o governo de uma junta governativa militar com três militares à frente do governo. Agora, é importante pautar também que os militares se dividiam em duas linhas. Nós temos a linha castelista, também chamada de linha Sorbonne, de militares que entendiam que o golpe militar era para derrubar João Goulart, derrubar sua pauta de esquerda, afirmavam que havia um risco de comunização do país, o perigo vermelho, e logo depois, acabando com essa ameaça, ou suposta ameaça de comunização, devolveriam o país a um processo democrático. Falavam, inclusive, de que haveria, sim, eleição em 65 e que, em 66, um novo presidente eleito democraticamente assumiria. Esse é o discurso de posse de Castelo Branco em 64. Mas, durante o próprio governo de Castelo Branco, as coisas vão mudando, a eleição em 65 não vai acontecer e a ditadura militar acaba tendo uma duração maior do que se esperava inicialmente. Castelo Branco pertence, claro, a essa linha castelista, a linha da Sorbonne, formada por militares que tiveram sua formação ligada à Escola Superior de Guerra, fundada no governo Dutra. E essa Escola Superior de Guerra, ela é fundada pelo governo Dutra num contexto inicial da Guerra Fria, em que a nossa formação militar tem forte influência ideológica americana, ou seja, uma ideologia anticomunista no contexto da Guerra Fria, certo? Agora, nós temos também, depois do fim do governo de Castelo Branco, o quê? A chegada ao poder da chamada linha dura da ditadura militar. Vamos ter nessa linha dura todos os outros presidentes. Mas o período de maior repressão foi marcado pelos governos de Costa e Silva e depois Emílio, Garras da Azul e Médici. Geisel e Figueiredo pertenciam à linha dura, mas os governos desses dois presidentes são marcados por um processo de abertura, principalmente o governo de Figueiredo. Quando se fala de ditadura, se fala principalmente de um governo que não tem respaldo na vontade popular e que vai agir de maneira a limitar os direitos individuais e ampliar os poderes do governo, do próprio poder executivo. Vamos ver, então, como acontece a repressão durante a ditadura militar. Um dos principais meios de se limitar a participação popular no processo político é limitar, por exemplo, o processo político, permitindo o exercício de apenas dois partidos políticos. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido que apoiava o regime, e a única oposição aceita, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Uma oposição moderada, a chamada oposição consentida. Nós temos, logo em ditadura, o chamado lei de imprensa, que estabelece a censura prévia na imprensa, o que vai limitar, obviamente, a atividade intelectual, jornalística, a atividade artística de modo geral do país. A lei de segurança nacional vai transformar qualquer ação política contra o governo, um crime contra a chamada lei de segurança nacional, certo? Então surge aqui o crime político. E quem é que julga crime político? Aí é que tá. Não é o poder judiciário comum, é a atribuição do poder executivo, porque fere a segurança nacional e não a segurança pública, nesse caso. Agora, de todos os atos institucionais feitos pela ditadura, o mais importante, que esse ano completa 50 anos, é o ato institucional número 5, o AI-5, instituído por Costa e Silva. O que esse ato vem trazer? É o seguinte, é uma resposta a um momento da história do Brasil em que a resistência à ditadura ganhava uma força maior. Nós vamos ter, nesse momento aqui, por exemplo, o assassinato pela polícia militar do estudante Edson Luiz. Em resposta a esse fato, vamos ter uma grande marcha, a marcha dos 100 mil. E essa marcha pede o quê? O fim da ditadura. O ano de 68 é um ano de grandes mobilizações por liberdade no mundo inteiro. E claro que isso é um reflexo dessas grandes mobilizações. Nós temos também aqui movimentos grevistas, temos a atividade artística se mobilizando contra a ditadura. E nesse momento em que os militares se veem cercados de uma grande pressão popular, é instituído o AI-5. O AI-5 vai atribuir mais poderes ao presidente, ao poder executivo, e vai reduzir os direitos da população civil. Quais são os poderes que o presidente passa a ter e que não tinha antes? O presidente agora pode, legalmente, com o amparo da lei, com o amparo desse ato institucional, caçar mandatos, decretar aposentadorias compulsórias e também decretar prisões. Nesse caso, uma prisão, por conta de um crime contra a lei de segurança nacional, passa a ser julgada por um tribunal militar, certo? Onde a maior autoridade acaba sendo o próprio poder executivo, o presidente da república. Nesse contexto, onde o presidente pode mandar prender, pode mandar caçar, pode aposentar compulsoriamente, pode decretar, por exemplo, o exílio, o que vai acontecer? A população civil também tem menos direitos no tratamento dessas questões. Por exemplo, vai haver aqui a suspensão do direito de agascopos, mas preste atenção. Não se suspende o direito de agascopos para crime comum. Se o cara rouba alguma coisa, se ele mata alguém, ele tem direito de defesa, certo? Agora, se o crime for de caráter político, um crime contra a lei de segurança nacional, nesse caso, ele não tem direito à defesa. Ele não tem direito nem à informação, o chamado direito de ameaçada. Esses direitos civis estão suspensos. Com isso, o governo acaba tendo um amparo legal para agir de maneira mais violenta. É nesse contexto que se amplia e se pratica de maneira sistemática o quê? A tortura. E é nesse contexto que muita gente desaparece, entre aspas. Nós temos aqui, como o caso mais famoso, a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Ele era um diretor dentro da TV Cultura, promovia um jornalismo que fazia severas críticas sociais ao período em que o país passava. Os militares não queriam que isso fosse mostrado e ele é levado às dependências do DOICOD, em São Paulo, a chamada Polícia do Exército. E lá ele vai ser submetido a um interrogatório mediado por espancamento, por tortura. Não resiste a espancamento e morre. Mas o que vai ser noticiado é que ele se suicidou. Mas isso não vai encontrar aceitação na opinião pública. E o que se defende é justamente a tese de que ele morreu por consequência da tortura e não por enforcamento. Nós vamos ter, inclusive, por consequência da morte do Vladimir Herzog, uma grande mobilização envolvendo setores progressistas da Igreja Católica e também comunidade judaica, já que Vladimir Herzog era judeu, e vão promover um grande evento, um culto ecumênico na Catedral da Sé. E quando aquelas pessoas que estavam nesse culto, claro, mais motivação política do que religiosa, quando elas saem desse culto haverá também uma forte repressão da Polícia Militar. Outro ponto importante que vai limitar os direitos políticos no país é a Lei Falcão, que vai estabelecer que a campanha eleitoral, nesse caso, para o legislativo, na imprensa, ela só pode trazer informações sobre a identificação do candidato, ou seja, a Lei Falcão proíbe a apresentação de propostas de ideias. Ela vai esvaziar o conteúdo programático, o conteúdo ideológico das campanhas eleitorais. Isso porque em 1974, o MDB passou por um momento de grande ampliação da sua bancada. A arena que favorecia o regime se via ameaçada e por isso resolveu restringir os direitos políticos nesse momento. O discurso democrático do MDB encontrava, obviamente, o maior apoio dos eleitores. Outra forma também de limitar a expansão do MDB foi o pacote abril. Ele vai instituir o seguinte, cada estado tem três senadores, só que esses três senadores anteriormente eram eleitos, ainda mesmo com a atadura. Só que desses três, a partir do pacote abril, um passa a ser nomeado e não mais eleito. É chamado senador biônico. É uma forma que os militares conseguirem garantir um terço, pelo menos, no Senado. Os outros dois terços ficariam ali, ainda para ser, digamos, disputados através do processo eleitoral. Muito bem. Temos também operações de caça aos opositores do regime. A chamada caça aos comunistas, como eram normalmente chamados, os subversivos desse contexto. A OBAM, Operação Bandeirantes, é a maior caça aos comunistas feitas no Brasil, na região de São Paulo, década de 70. Temos também a Operação Condor, que é, na verdade, uma operação articulada entre ditaduras da América do Sul, por exemplo, Brasil, Argentina e Uruguai, para eliminar lideranças políticas que estavam exiladas em outros países. Por exemplo, durante a Comissão Nacional da Verdade, em título, durante o governo Dilma Rousseff, nós tivemos uma investigação sobre a morte de JK, um acidente automobilístico, e sobre a morte de João Boulart. O corpo de João Boulart chegou a ser exumado, porque ele morre por consequência de um derrame na Argentina, em 76, mas há desconfiança da família de que ele teria morrido por envenenamento, justamente, numa ação ligada à Operação Condor. A exumação não chegou a nenhuma, digamos, nenhuma conclusão óbvia e que pudesse, de fato, atestar que ele foi morto por consequência dessa operação. Mas essa Operação Condor, ela aconteceu, e dessa forma, uma articulação entre países, entre ditaduras da América do Sul, para eliminar lideranças desses países que estivessem presentes em outros países. Certo? Então é isso, pessoal. Nós vamos ter ainda uma outra aula complementar sobre ditadura, e não esqueça de olhar aqui embaixo os links sobre resolução de simulado e também a aula escrita sobre esse conteúdo. Tchau!